Em 2002, que foi exatamente o nosso primeiro ano de criação da Polis Propaganda, a empresa em que eu sou sócia do João Santana. O João foi convidado pelo Delcídio Amaral, que na época era um técnico, era diretor de uma empresa de energia, não me lembro qual agora, que ele queria ser senador pelo Estado do Mato Grosso do Sul, uma campanha considerada por todos praticamente impossível, diante dos outros candidatos que eram históricos, já políticos históricos da região, ele era um novato, ele chamou o João para conversar lá em Campo Grande. A primeira conversa foi entre eles dois só, tem só um fato inusitado, só para ilustrar, que o João não conhecia o Delcídio, e chegando na casa dele para essa conversa, os dois sozinhos, o Delcídio convidou o João para que a conversa fosse feita dentro de uma sauna. Então, tudo o que eles conversaram a respeito de Campo Grande, foi feito os dois, sem roupa, hoje em dia eu imagino que isso era um cuidado dele em relação a gravações ou alguma coisa assim. E ele convidou o João para fazer a campanha, o João disse que, ok, vamos conversar, e pediu que, e falou que a sócia dele, a esposa dele, entraria em contato para fazer a proposta financeira. Então, no segundo encontro, que foi logo depois, bem na sequência, eu fui com o João para Campo Grande, aí tivemos um encontro, dessa vez eu estava, de novo na casa dele, na residência dele, onde falamos sobre o aspecto geral, e eu me afastei com ele para uma sala onde eu falei de a proposta financeira, que eu já tinha feito aquela reunião com o João. Diretamente para o Delcídio. Diretamente para o Delcídio. Eu já tinha feito aquela reunião que eu contei, que eu faço com o João, que eu fazia com o João para estruturar e ver o porte, o tamanho dessa campanha, na campanha é pequena, e eu levei uma proposta de valores, que na época foi um valor de 4 milhões de reais, na campanha. E o Delcídio falou para mim, exatamente para mim, que essa foi a minha primeira negociação de campanha, como eu negociando a campanha, ele falou para mim que não poderia pagar tudo isso oficialmente, que ele não tinha limite para isso, a campanha dele era muito pequena, inclusive ele tinha acabado de entrar no PT, o Delcídio já saiu do, se eu não me engano, ele era do PSDB, se eu não me engano, e tinha entrado no PT a convite do Zé, que era o governador, e enfim, que não poderia pagar. Como eu já vinha de um histórico de campanha, que eu sabia que isso acontecia, eu acabei aceitando, e fizemos o acordo, que na época, eu estava relendo aqui, isso foi colocado que foi metade, metade, mas eu vou me certificar disso, porque eu acho que, pela minha lembrança, não foi nem isso, metade, metade. Foi mais por fora, e bem menos por dentro. Isso é fácil, porque eu vou pegar o contrato da época, que eu não achei ainda, mas eu tenho. E a definição do que ia por fora, do que ia por dentro? Foi ele mesmo. Ele mesmo definiu. Só que na época, eu lembro que foi o meu primeiro embate, foi daí que eu comecei a ter esse tipo de embate, ele queria, eu vou chutar o valor, mas era algo absurdo, tipo 300 mil, 200 mil em contrato, e o restante todo por fora. Eu falei que era impossível, porque eu tinha que gerir contabilmente essa campanha, então é impossível gerir uma campanha que ia durar três meses, quatro meses, com um valor tão risório desse em nota, ou por dentro, enfim. E fizemos, eu vou me certificar disso, mas não foi metade, metade como está aqui, que eu acho que, não sei se fui eu que falei isso, ou se na hora de digitar vocês colocaram, enfim, não importa. Eu vou achar esse contrato. Então, fizemos esse acordo, recebi a parte por dentro em contrato, recebi a parte, teve uma parte por fora no Brasil, em dinheiro, que era pago pelo próprio Delcídio, e às vezes, eu lembro bem disso, eu recebi, talvez uma vez só, eu recebi dinheiro. Paga mesmo por fora no Brasil, era pago pelo próprio Delcídio? É, próprio Delcídio. E uma vez, se eu me lembro bem, a mulher dele me pagou, em dinheiro, entregue, uma vez, foi entregue pela mulher dele, que não se metia na política, não se metia. Qual o nome da mulher dele? Mayra, Mayra do Amaral, que eu fui na casa para receber, e ele disse que não estaria, mas que eu podia falar com a Mayra, que ela estava sabendo o que era. E ela me entregou, não me lembro quanto, talvez 100 mil, 200 mil, não me lembro quanto. A outra parte, que é uma parte, uma parte de 2 milhões, a metade do valor, mas que não foi todo o valor por fora, foi paga nessa conta, que o João já tinha, aberto desde 98, quando ele era da Duda Mendonça, essa conta, que eu não era, eu nunca fui, na verdade, titular dessa conta, nem muito menos, nem só se é nessa conta, que o do João. Mas ele, o Delcídio, sugeriu pagar por fora, perguntou se o João tinha alguma, conta fora, no exterior, para receber, nós passamos essa conta para ele, e ele pagou exatamente 1 milhão de dólares na época, nesta conta, que era referente a 2 milhões de reais, porque o dólar na época era exatamente 2 reais. Eu tenho, eu lembro que, eu tinha, eu tive isso durante muito tempo, os extratos dessa conta, que eu tinha, guardava o extrato, eu só comecei a jogar essas coisas fora, quando começou a surgir, essa coisa da, da Lava Jato, que eu fiquei preocupada, e joguei fora. Mas eu tinha lá, a entrada desse dinheiro, foi pago 1 milhão de dólares de uma vez só, depositado nessa conta, pelo Delcídio, por uma empresa dele, por uma offshore, ou sei lá o que dele. Do Delcídio? Do Delcídio. Não tinha o nome dele, eu lembro bem do depósito, mas foi ele que fez isso, ele que, ele que, assim, ele não colocou ninguém para resolver nada para ele, ele mesmo é que pagava, ele mesmo é que, falou, vou fazer o depósito, dia tal, você pode olhar, e realmente fez, pagou tudo direitinho, um dia, e, enfim, fizemos essa campanha dele, ele ganhou, acabou ganhando a campanha, foi uma campanha difícil, mas nós ganhamos, e, também, depois disso, eu não tive uma relação nenhuma com ele, eu não sei, encontros eventuais em Brasília, como se encontrava... E o Delcídio não falou por que ele tinha que fazer todo o pagamento por fora? Ele falou que ele, na época, foi exatamente a primeira vez que eu ouvi esse argumento, de não ter limite de campanha para pagar vocês, todo por fora, ou todo por dentro. O que é esse limite de campanha? O TSE estabelece, todo ano, um limite de gastos para cada cargo, o presidente, esse ano, por exemplo, se eu não me engano, o limite de gastos para a presidencial de 2014 foi 300 milhões, se eu não me engano. A Dilma gastou muito mais do que isso. A Aécia também. A Marília, não sei. Então, assim, sempre tem um limite, por exemplo, esse ano, para o presidente, se pode gastar até X, para senador, até X, para deputada, e vai baixando. E quem estabelece o limite? É o TSE. É o TSE. E eu não sei, porque eu nunca participei de negociação com o partido, se o partido tem alguma conversa com o TSE antes para dizer, para dar algum subsídio para eles estabelecerem esse valor. Eu imagino que tenha os partidos. não sei como funciona legalmente a burocracia, mas é o TSE que estabelece. Mas tem uma proposta acima do limite estabelecido pelo TSE? Não, mas não é o limite todo. Veja bem. Qual é o argumento? Desculpa, ele interrompeu, mas qual é o argumento do partido? Sempre o mesmo argumento. É assim. Ah, o TSE, por exemplo, da Dilma. O TSE esse ano estabeleceu que a campanha presidencial não pode passar de 300 milhões. É um teto de gastos. Sempre tem um teto de gastos. Aí, assim, se eu pagar 100 milhões só a vocês, eu já recebi, eu já gastei um terço do meu, esse é o raciocínio que eles mantêm para a gente sempre. Eu já gastei um terço, como é que eu faço para pagar todo o resto que eu tenho que pagar de campanha, que é muito mais do que os 200 que me sobram oficiais? Era esse o argumento, sempre. O Deuxíde é a mesma coisa. Ah, eu tenho um teto de campanha, não é o valor, vamos dizer, eu tenho um teto de campanha de 15 milhões para gastar. Não era nem isso, na época era bem menos. Como é que eu vou gastar quatro só com um marqueteiro? E tudo mais que eu tenho que gastar de uma campanha? Porque é muita coisa. Uma campanha política envolve N fatores, que se paga pesquisas, colaboradores, enfim, é gasto para caramba. Então, o argumento sempre foi esse. Não posso gastar um terço do meu teto com um marqueteiro e não me sobra margem de manobra para outras coisas. Eu ouvi esse argumento pela primeira vez com o Deuxíde, quando ele disse eu tenho um teto limite de gastos estabelecido pelo TSE, não sei como é a burocracia disso, como é que eles se resolvem lá. Se existe uma reunião de partidos antes, os partidos colocam e o TSE vai lá e estipula, e eu nunca participei. Então, eu acabei aceitando que ele disse que eu poderia pagar tudo por dentro, mas que eu pagaria uma parte por fora e que eu dissesse como e tal, 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 tal. Então, foi a primeira. Neste ano, em 2002, nós fizemos mais duas campanhas. Uma do PFL, em Sergipe, e uma do PMDB no Rio Grande do Norte, em Natal. Todas elas têm a mesma prática. com a relação com o Lula, o Talos, o Ibacari? Não, nessa época nem conhecia. Só o João que conhecia. Ele tinha o apoio do Zeca do PT, o governador, que era muito forte na época, no Estado todo. O Zeca estava no auge da sua estrela, da grande estrela do PT. Acho que, se não me engano, foi um dos poucos governadores eleitos em 98 pelo PT. Então, ele virou... depois que a gente ganhou o Delcídio, que o senador não tem segundo turno, claro, é campanha de um turno só, eles ficaram tão empolgados com o trabalho, que eles ganharam uma campanha dita impossível, que eles nos convidaram para fazer um segundo turno do Zeca, que estava tentando a reeleição. E no primeiro turno começou a cair, 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 que quase perde. Quase perde no primeiro. Aí o Delcídio nos chamou, já estava eleito, e nos convidou para fazer só o segundo turno, uma campanha de um mês. Do Zeca nós fizemos também, o Zeca do PT no segundo turno, que também teve a mesma prática. Um pedacinho assim, um pedacinho assado. Quem organizou, nesse caso, a prática do Zeca do PT? O Delcídio. Também? É, o Delcídio me chamou, conversamos, eu me lembro até do valor, foi 400 mil reais o valor da campanha do Zeca. Era uma campanha pequena, foi uma campanha de pouco tempo. Isso já estava toda desenvolvida, já tinha tudo estabelecido. E também teve pagamento por fora? Teve. Foi o Delcídio que pagou também, inclusive. Então, assim, foi dessa forma que a gente entrou em contato com ele e quem era na época, a única pessoa, digamos, estrelada do PT que a gente conviveu nessa época foi o Zeca, que era o governador do Estado. E não tinha, o João já conhecia o Palocci, porque tinha feito a campanha dele pela Duda em 2000, prefeito, quando ele virou prefeito de Ribeirão. Então, o João já conhecia o Palocci, mas ele não se desenvolveu em nada dessa campanha do PT. Nem teve participação dele, nem de ninguém. Tinha o pessoal do PT local, que participava, que dava os pitacos deles, mas não tinha gente do PT nacional, não me lembro de ninguém nessa campanha. Você sabe como é que o Delcídio fez essa transferência por fora para a conta Shelby? De uma conta dele. De uma conta dele? Uma conta que... Não, conta dele na Suíça. Bom, se é na Suíça, se é no Panamá, se é nas Bahamas, é você. Porque tinha o risco de isso ser detectado, né? É uma grande... Sim, mas era uma conta dessas contas ocultas da Suíça, como a gente... Então ele fez a transferência com uma conta... Era um offshock, eu lembro que o nome não era o nome dele, era um nome de offshock, era dele. E era dele? Como é que a senhora sabia que era dele? Como é que foi a conversa? Eu já estou me adiantando dizer que eu sabia que era dele, mas como ele... Só com ele... E ele disse... Ele falou, essa parte aqui eu vou pagar na conta tal, tal dia você pode checar que o dinheiro vai estar. E realmente estava. Foi assim... Esse foi um dos que pagou. E foi feito algum contrato? Foi. Não, não. Foi feito um contrato com um valor menor, que eu não me lembro agora quanto, mas eu vou achar esse contrato. Apesar de ter 14 anos isso, mas eu tenho que achar esse contrato. E pra fundamentar essa operação de um milhão que a senhora falou? Não. Lá fora? Não foi feito nada. Na verdade, esses bancos, hoje em dia eu sei que esses bancos suíços, eles pediam nada. Nada. Pra receber nem pra pagar nada. Pra gente, eles nunca pediram contratos de nada. raramente pediam alguma coisa, né? A documentação... Agora é uma pena. Alguma... Além dos extratos... Da conta, acho que eu vi o tempo. Eventualmente, a senhora... Com os extratos, a senhora teria... Vamos provar isso. Agora, eles não entregaram em 2002, né? Eles entregaram em 2006, se não me engano, em diante. Ou 2008, nem sei, né? Mas eles têm. Eles têm, porque eu tinha esse extrato. Eu fiquei durante muitos anos com esse extrato guardado. Quando eu tinha... Você não tem mais? Eu li fora. Eu guardava os extratos da Showbill. Claro que com cuidado, mas eu guardava. Eu tinha em casa, não era uma coisa assim que eu ficava, sabe? Ah, isso tudo. Eu tinha todos quando eu encontrava esse meu gerente. Mas o fato é que agora a gente tá sem isso. É, agora não tem mais. Agora eu acho, ainda acho que esse banco... Bom, isso aí também é especulação. E o banco, a senhora se recorda em qual banco que era? O pagamento foi no meu... O dele não. O dele não. Não, não lembro. Mas eu lembro... Foi nessa conta do João, que eu chamo de nossa conta. Nessa... Não se ouviu? Tá. Foi esse depósito. Agora, o dele eu não me lembro. Ah. Realmente. Então nós temos... Bom, como provas... as minhas agendas da época, que tem referências às viagens, inclusive nas datas dessa primeira conversa, a viagem da segunda conversa. Você corre na agenda de 2002? Eu bato de 92, 90. Eu tenho de 90. A primeira campanha que eu fiz. Tá lá tudo. E eu tenho uma mania, a senhora vai ver na minha agenda, que eu tenho uma mania assim, nas minhas agendas é quase um diário de adolescente. Até assim, jantei no lugar tal. Então, por exemplo, eu fui rever agora pra eu trazer pra cá. Tem lugares absurdos, tem quase assim, de 96, esse lugar onde eu jantei no dia 3 de março, por exemplo, de 96, eu tenho lá. Eu jantei com o João no lugar tal. Minha agenda é bem... Você tem essa rotina de anotar em agenda. Minha agenda é quase um diário mesmo. Eu falo, viagem para tal lugar, tal hora. Voltei de não sei onde, tal hora. Encontro com não sei quem. Ligar para não sei quem. Não é só uma agenda de... Assim, coisa de trabalho. Meio que eu conto o meu dia. Eles riram muito quando viram minha agenda. Eles falaram, nossa, parece um diário. Eu tenho agenda desde 1990. A primeira campanha que eu fiz na vida, eu tenho a agenda dela guardada até hoje. Tenho 96, 94, 92. Certo. Então, nessa campanha de Deucídio, alguém mais que tenha se envolvido? Não. Fora a mulher dele, que me entregou uma vez com valor em dinheiro. E essas entregas eram feitas onde? Nós alugamos uma produtora lá. Uma produtorinha pequena que já existia, pronta. Onde? A gente não teve que montar nada. Que era um amigo de Deucídio, inclusive. Alguém ligado a ele. Nós nos instalamos lá dentro e ele ia lá. Gravava lá. Era onde fazia reunião. Onde ele assistia os programas. É onde... O produtor normalmente é assim. E ele me entregava ou na casa dele. Muitas vezes na casa dele. Eu ia pra casa dele e recebia dinheiro muitas vezes com ele. A parte que ele pagou no Brasil. Mas a grande parte por fora foi pago realmente, que foi esse valor de dois milhões e foi pago lá fora. Foi um milhão de dólares. Quanto a campanha custou oficialmente? Quatro milhões. Não, oficialmente eu não me lembro agora o valor oficial real. Mas a campanha total custou quatro milhões. O valor pago por fora na Shell Bill foi de dois milhões de reais ou um milhão de dólares. E o valor por fora que foi de dois milhões... Desculpa. É, eu não sei qual foi o valor oficial. Não me lembro agora. Tô catando esse contrato. Tem que existir. Podem encerrar logo? Faz alguma coisa? Não, que eu me lembro agora não. Doutor, mas alguma coisa? Eu acho que já estou conselhado, né? São duas agendas que fazem essas... É, duas agendas que fazem essas notações, né? Uhum. São duas? Um. 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 Um.